O nosso assunto agora é saúde, é que a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, confirmou que um sagui encontrado morto lá na localidade Buritizinho, zona rural de Campo Maior, testou positivo para raiva. Não há registro de casos de pessoas doentes lá na localidade ou nos municípios da região por enquanto. O Vitor Candeira está ao vivo, tem detalhes pra gente. Ele é de Pedro II, mas cobre toda essa região, estamos falando de Campo Maior, né? Isso, Vitor Candeira, quais as informações, o que foi que a CESAP já informou a respeito desse caso, que com certeza, né? Gera preocupação, fica todo mundo de olho e querendo atualizações. É com você, Vitor, bom dia! Bom dia, Três, e bom dia pra você de casa que acompanha a programação. Já cedinho da manhã, informações muito importantes e quentes, e isso tratando de saúde ainda é mais importante ainda, né, Três? Olha, Três, nós temos uma informação em que a CESAP emitiu um alerta à população para não alimentar e manter animais selvagens como sagui, né, em ambientes domésticos. E quando se trata da região rural, do interior do Piauí, é importante a gente justamente salientar essas informações. Olha, como você fez a abertura, né, sobre a questão do sagui. Tudo aconteceu, Três, aí nessa terça-feira, a CESAP, Secretaria de Estado de Saúde, emitiu um alerta justamente por ter encontrado, né, um agente de saúde que estava passando na localidade, Bonitizinho, quando encontrou esse animal morto. Ao encontrar um animal morto, ele colheu algumas amostras desse animal e enviou para o setor de agentes de endemias, que após fazer coleta, enviou para a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, onde testou positivo para o vírus da raiva. Logo também, em seguida, né, diante da situação, o Secretário de Estado de Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior, já começaram a se viabilizar, né, começaram a fazer parcerias com Secretarias Municipais de Saúde também dessa região norte, para trazer esses alertas e cuidado, a conscientização. Logo que vão reforçar justamente também, Três, importante a gente informar isso, a questão da vacina para cães e gatos contra a raiva, que já está aí programada agora para essa sexta-feira, no dia já 27. Importante salientar também que eles tranquilizaram a população, porque já estão trabalhando com essa conscientização nos setores rurais. Logo que a população, quando recebe uma informação como essa, Três, já fica um pouco preocupada, e por falta de informações como essa, acabam matando esses animais, né, ao invés de ter um afastamento com relação a ele e não ter contato até outras informações para essas regiões, através dos agentes comunitários também. Lembrando, Três, que esse, no caso, né, como esse saguí já apontou, já positivo para a raiva, a gente lembra também do caso de julho. Agora, no mês de julho, um homem em Piripiri, da zona rural, no dia 15 de julho, ele teve contato com o saguí, ele foi mordido por um animal, e aí ele veio a óbito já em agosto, aí aproximadamente no dia 12 de agosto, após ter contato. Importante também ressaltar que o problema dele não se agravou de repente. Ele, de fato, ele demorou procurar um posto de atendimento da região ou ia até o município, no setor, no perímetro urbano, para poder ser examinado. Em decorrência a isso, ele teve uma inflamação no cérebro, que é encefalite, e aí o estado dele se agravando, ele foi transferido para Terezina. Logo em si, aí quando foi realmente transferido para Terezina, infelizmente o estado de saúde dele acabou se agravando e infelizmente ele veio a óbito. Outra coisa, Três, também, que a população não deve ficar tão preocupada, é que, da última vez, casos como esse foram registrados somente em 2013, nas cidades de Parnaíba e Pio IX. Fora isso, a população pode ficar tranquila e não matar esses animais, se possível também, informar os municípios, com certeza, através da audiência da TV Antena 10, trazer essas informações para a Secretaria das Municipais de Saúde, para o Corpo de Bombeiros Brigadistas também, que trabalham com essa conscientização também, para não matar esses animais. Em contato com isso, é recorrer ao órgão público, informando desses animais e manter sempre distância. Aliás, contato como esse, geralmente só acontece em regiões e perímetros rurais, onde eles vivem nos seus habitats naturais. Três, eu volto contigo. Ô, Vitor, obrigada por tantos detalhes, realmente é um conteúdo que a gente precisa estar atualizando o nosso telespectador. Os saguis, eles também estão no perímetro urbano, e a população deve ter essa consciência de não alimentá-los, de manter realmente essa distância. São animais que têm esse habitat deles natural, embora estejam no perímetro urbano, também estão aí na zona rural, estão em vários pontos. Se já foi detectada essa questão da raiva nesse animalzinho que estava morto, é dessa forma que as autoridades fazem essa perícia de fiscalização, ao identificá-los mortos, fazem os exames direitinho, que é para constatar, que é para manter realmente essa organização diante de um caso que já foi registrado de raiva humana. Então, para a população, é isso, Vitor. Orientação, evitar o contato, a proximidade, e de forma alguma matar esses bichinhos. Eles estão lá por um motivo, né, Vitor? Fazem parte do ecossistema, do meio ambiente. Então, assim, paciência, é só realmente conscientização e atender aos alertas das autoridades. Ô, Vitor, muito obrigada pelas informações. Diante de qualquer novidade, você volta aqui com a gente.